Um projeto único no país de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica com doença mental foi apresentado esta manhã no Hospital São Teutónio, em Viseu. Este esforço conjunto de vários parceiros vem na sequência do auxílio prestado na última década às mais de 1.500 vítimas a nível distrital. Toda esta experiência dos atendimentos que fizemos, dos acolhimentos que fizemos na nossa casa de emergência verificávamos e constatávamos que havia uma falha, que havia uma falha da resposta que dássemos às mulheres utentes em termos de saúde mental, em termos de encaminhamento para o seu e de regresso à sua área de residência. Então, foi fruto do sentido dessa necessidade que, com o apoio da sociedade para a cidade de igualdade partimos para este projeto, do qual muito nos orgulhamos, é um projeto inovador, um projeto pioneiro como disse mas é um projeto que está detalhado, como disse na minha apresentação, detalhado para ter o sucesso porque estamos rodeados não só da rede de parceiros, mas também de uma equipa técnica que desde psiquiatra, psicóloga, assistente de serviço social, informeiro de saúde mental estão envolvidos neste projeto e, portanto, vai ser uma mais-valia para as mulheres vítimas de violência doméstica. quer dos próprios agressores, que normalmente também estão doentes e perturbados, quer das crianças envolvidas, etc. E, por isso, uma resposta que integra esta perspectiva da saúde mental pode melhorar, pelo menos qualitativamente, digamos, aquilo que possamos fazer pelas vítimas e no sentido de tentar pôr, pelo menos, um travão a esta violência que todos nos preocupam. A abertura da Casa de Abrigo foi oficializada pela Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa que referiu estarem disponíveis 112 mil euros anuais do Orçamento de Estado para projetos do género. Maria Manuel Marques sublinhou que o foco deve estar na detecção, mas também na prevenção e formação e que esta é uma área de trabalho onde a ajuda vem de várias frentes. É uma área onde só conseguiremos resultados cooperando entre o governo, como mostrei agora, entre várias áreas do governo, entre o governo e as autarquias locais, incluindo as freguesias, que são o governo de proximidade e entre, naturalmente, o governo e a sociedade civil. E destaco aqui, uma vez mais, o trabalho incansável da Casa do Povo de Abraveses, que hoje nos trouxe aqui e que, portanto, é hoje o nosso herói. A iniciativa pioneira, implementada numa primeira fase no distrito de Viseu, pretende ver-se replicada a todo o país. O Viseu destaca-se e destacou-se desde há muitos anos porque tinha uma abordagem que tinha a ver com a psiquiatria comunitária, que é uma abordagem que começou a ser desenvolvida na Europa no fim dos anos 60, anos 80 e anos 90 e que em Viseu se começou a fazer já há muitos anos com o doutor Fidalgo e aquilo que é interessante é verificar que nós estamos em 2019 e uma parte significativa dos serviços em Portugal, hoje, ainda não faz. Aquilo que eu disse há pouco foi que não me espantava que fosse em Viseu que surgisse uma iniciativa destas, porque Viseu tem sido pioneiro em muitas destas iniciativas e, portanto, não me espanta que seja aqui. A mim, aquilo que me importa aqui, para além da resposta àquilo que é tada a ser dada em Viseu, é que seja feita uma avaliação deste modelo. E se o modelo provar, e eu acho que vai provar, este modelo de organização pudesse ser estendido a outros territórios do país que tivessem características geodemográficas parecidas com a região de Viseu, ou seja, áreas que não são muito populacionais, mas que têm uma grande dispersão populacional em relação ao grande centro. Em Lisboa, no Porto e em Coimbra, as pessoas estão a 10 quilómetros de um hospital e aqui, às vezes, estão a 80. E, portanto, é preciso uma resposta, que seja uma resposta diferente. A partir de amanhã, a casa tem disponibilidade para acolher 10 mulheres com filhos menores. O encaminhamento das vítimas será feito por instituições e entidades na base de protocolos com a Casa do Povo de Abraveses. O encaminhamento das vítimas é feito por instituições e entidades e entidades na base de protocolos com a Casa do Povo de Abraveses. O encaminhamento das vítimas é feito por instituições e entidades e entidades na base de protocolos com a Casa do Povo de Abravese. O encaminhamento das vítimas é feito por instituições e entidades e entidades na base de protocolos com a Casa do Povo de Abravese. O encaminhamento das vítimas é feito por instituições e entidades Obrigado.